O que você quis dizer, estarei vivendo Vejo o brilho dos meus olhos E o temor das minhas mãos E o meu corpo tão suado Transformando toda raça e emoção E sem eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o meu vento É força pra cantar Quando eu cortar a minha voz O favor entenda É apenas o meu jeito de viver E o que eu amar Quando eu abrir minha garota Obrigado.